Meus amigos, vamos tá vendo aqui agora o Mauro César Pereira dando a sua opinião sobre a contratação em definitiva do Andrés Pereira e depois a gente vai ver o Paulo Grilo botando pra quebrar com o goleiro do Flamengo. Então assiste o vídeo completo pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, aciona o sino. Galera, se inscreve no canal de verdade, é muito importante a sua inscrição pro canal continuar crescendo. Então se inscreve aí, aciona o sino, ameaça o like e assiste o vídeo até o final, tá? É muito importante que você sempre assista os nossos vídeos completos até o final pro YouTube recomendar mais e mais aí. Beleza? Se inscreveu? Então vambora pro vídeo aqui, meu querido. Vamos ver o que o Mauro César falou aqui sobre a compra em definitivo de Andrés Pereira. Ele costuma soltar o VR. 20 milhões. 20 milhões de euros. Esse foi o valor que ele colocou no empréstimo. Depois 15 milhões de euros. Agora parece que o Flamengo vai conseguir a compra por 50 milhões de reais, que é muito menos do que o United pediu. Foi até uma malandragem da diretoria do Flamengo esperar fechar essa janela europeia, porque assim ele não tem mais proposta, perde o valor e o Flamengo consegue pagar o que ele queria desde o começo. A estratégia deles era esperar fechar a janela, não só pra esse caso específico, mas até pra não ter disputa com outros jogadores que tentem contratar lá fora. Porque agora eles não podem contratar mais entre eles. E isso tem uma contraindicação, que é você chegar no clube, não é o caso do Andrés, que já tem emprestado. Chega e fala, me empresta esse jogador aqui. Tá na reserva, não tá jogando, eu quero levar lá pro Brasil. Não, poderia até liberar, mas se eu libero esse cara, eu não consigo contratar outro. O titular se machuca, eu coloco quem pra jogar. Então você pode também ter esse tipo de dificuldade. Eles marcaram a reunião, eu não sei se vai ser tão simples assim. A reunião foi marcada lá com os ingleses. Antes eles nem deram resposta, porque estavam mais preocupados com a vida deles lá na janela europeia. A janela fechou na segunda-feira, aí agora marcaram a reunião. Por isso que eles viajaram ontem, né? Vieram pra São Paulo e viajaram ontem, partindo daqui. O Bruno Spindler, que é o diretor executivo, o Marcos Brás, que é o visto de futebol. Hoje eles têm a reunião com os ingleses, talvez até já esteja acontecendo, não sei o horário exato desse encontro. O Flamengo vai tentar comprar o jogador e o Manchester deve falar, tá bom, venda por menos e você me dá um percentual X numa venda futura. Ele tem 25, 26 anos, pode ser um dia negociado, porque é um jogador que foi revelado na base. E aí tem todas as questões deles, não pode mais emprestar jogador, tem as regras de fair play financeiro. Então pode ser interessante pra eles também. O valor inicial, que eu coloco é aquele valor pra proteger, 20 milhões de euros. Mas não vai ser esse valor, claro, não tem nem cabimento, comprar por esse valor. Eu acho que é uma oportunidade que compra o jogador em baixa, né? É a única vantagem que o Flamengo pode ter pela lambança que o senhor André Pereira fez na final da Libertadores, né? Então, ele fica em baixa, ele tá mais em baixa do que nunca, né? E tem torcedores do Flamengo que não querem de jeito nenhum. A torcedora do Flamengo é muito dividida, né, com relação ao André. É uma pena, que ele tá jogando demais. Eu lembro daquele jogo, mas teve muita felicidade. Eu acho o seguinte, são duas coisas distintas. Uma, tentaram vitimizar o jogador depois... Uma pena, Mauro Bet. Tu é palmeirense, Mauro Bet. Ele não tem que vitimizar, ele foi o vilão. Ele errou. Errou. Errou, acabou. Não tem que ganhar um coitadinho, coitadinho, nada. Coitado do cara que ficou de busão lá, saiu não sei de onde, foi até o Uruguai pra ver o jogo e voltou com a derrota. Porque o cara perdeu uma bola dominada na frente da defesa. Então ele foi o vilão. Vitimizar o jogador é o fim da vitória. E quase ele bota o David numa situação de risco. O senhor David, se o Pedro tá sendo poveira, mata. O David só fala assim, meu Deus. Meu Deus, esse amor sobrou pra mim, eu não queria estar aqui. Ele queria ir pro trepente ali. Eu chequei em uma loja, eu chequei em duas, eu vi no estádio, chequei e vimos em foto. De uma das lojas, das que mais vêm em camisa do Palmeiras, realmente só nessa loja tem 5, 18 Andres com a camisa do Palmeiras. Eu já vi na rua, inclusive. Várias. Tem pessoas que... Sim. Muita. É uma homenagem justa. É um estádio mesmo. Várias. É aquela coisa de torcedor. Eu acho que ele não merece, mas é isso que... Assim, faz parte do jogo, faz parte da exposição do futebol. O infelizmente Toninho Cerezo, quando inverte a bola contra a Itália. E você precisa ter sorte. O Lúcio teve uma falha terrível contra a Inglaterra, mas o Brasil do Vampeta virou. A gente mal lembra da falha terrível do Lúcio no gol da Inglaterra. É uma marca. É uma marca. Agora, isso é uma coisa. A outra, você tem que ter entendimento do seguinte. O jogador é bom. O jogador pode render. A idade dele é boa e ele rendeu com um time treinado pelo Renato Bartalupi. Quer dizer, olha só o negócio. Agora vai ter um técnico um pouquinho melhor. Não que o Mauro não gosta. Você pega o jogador. Você vai... Imagina, nunca vai ser. Ou você libera o jogador. Não, mas você traz o jogador. E ele falou depois. Não é um dia que botou lá na rede social. A censoria dele colocou. Não, eu quero devolver a torcida. É uma alegria. Só tem um jeito de devolver a alegria. Ficar no Flamengo, porque a alegria do primeiro semestre, termina no meio do ano o empréstimo dele. É só carioca. Carioca não é alegria. É aperitivo. Porque conseguindo se recuperar. Que é um jogador muito grande. O cara que a gente falou. Isso que a gente falou é verdade. Ele joga muita bola pro futebol brasileiro. Eu acho também. O próprio Luan foi demonizado no Palmeiras. Às vezes ele está dando uma volta por cima e dando dentro do campo. Eu mesmo achava, até por respeitá-lo, gostar até da figura dele. Falei, cara, não tem mais jeito. Porque no Palmeiras, se ele fizesse o gol do Deverson, a torcida ia xingá-lo. Ele não precisava fazer, mas ele está recuperando. Mas vai que agora no Mundial aconteça um jogo no Paulistão e já volta tudo. É muito complicado. E, ó, como diz o Vamp, bate pronta a informação. O próprio Andréas Vamp, ele conversa com a diretoria depois do jogo. Ele foi conversar porque aí perguntaram pra ele. E aí, vai ficar? Ele falou, depende da torcida. Porque agora eu não sei como eles vão me tratar. Eu não sei o que vai ser. Eu quero ficar. E aí, ele próprio falou que a torcida, nas ruas, claro, recebeu ele muito bem. E aí ele falou, pô, depois de eles terem me dado força, depois daquilo, eu quero ficar no Flamengo. Foi o que ele falou, inclusive, com a diretoria. E é um jogador, né, Mauro, que pode render muito no Flamengo. Ele vinha jogando muito bem no Flamengo. Ele era o melhor em campo do Flamengo naquela partida contra o Flamengo. Em 2019 pra 2020, ele foi titular do Manchester United. Depois ele perdeu a posição, foi emprestado e aí veio parar aqui no Brasil. É o que eu digo. Eu acho que esse tipo de avaliação não pode nem passar por reação de torcida. Os caras que fazem a gestão do futebol têm que ter segurança e conhecimento, tomar decisão. O cara é bom, o cara é bom. A torcida do que é. O Gabigol, quando foi contratado, eu falei que teve divisão. Por conta do comportamento. Ah, o Gabigol é marrento, é difícil, Rio de Janeiro, não sei o quê. Houve dúvida. Muitos torcedores, é só para você pegar a rede social, né? Pô, o Gabigol não, o Gabigol não vai dar certo, esse cara é complicado. O Gabigol, ele hoje dá um retorno no Flamengo. Ele perde o gol, mas ele faz um monte de gol. E além dos gols que ele faz, o que ele representa para o clube em termos de crescimento de tomada, venda de camisa, as crianças que gostam dele. Quer dizer, que é uma coisa que você não imaginava ali. Isso serve também para a técnica. Exato. Porque quem faz gestão, não adianta todo mundo da arquibancada pedir a cabeça do treinador. Não, é por jogo. É, quem vai decidir, sabe se o cara é competente, ou tem futuro, ou vai melhorar. Ou não, porque se for só na base do grito da arquibancada, é... É um treinador por um gol, mas humilhamos a ação, né? O que aconteceu com o Abel ontem, não estou nem... Assim, de novo, teve três jogos, gente. Então, o grande Carlos Eduardo Massu escreveu muito bacana no Globo, mais uma vez, sobre isso. A gente está num momento de... Você falou bastante, mas só para citar o... Assim, e a história que tem o Abel, você pode discutir o momento dele, dá para discutir bastante. A história como atleta, a identificação que ele tem com o Fluminense, a história... Assim, três jogos, e dá para discutir algumas das escolhas. Acho que muita da montagem e tal. É impressionante, hoje você passa o rodo, você... O desrespeito. Você pode e deve discutir o trabalho, às vezes até a pessoa, embora para mim, não se discuta dele. Mas assim, você está passando um rodo de todo mundo, cara. Se vier o Dalai Lama treinar um time, dura dois jogos. E ó, é também... É nessa mesma viagem, o Flamengo vai atrás do Cebolinha. Está confirmado, o Flamengo vai, inclusive, fazer a proposta para o Cebolinha. De acordo com o que saiu hoje no UOL, dando crédito aí para o UOL. O Flamengo oferece 13 milhões de euros. O equivalente a 79 milhões de reais por 70% dos direitos do Everton Cebolinha. É um jogador caríssimo. Sim. Mas foi o que o próprio Mauro falou aqui no último programa. Ah, muito torcedor fica perguntando, ah, mas ele vai ser titular? Não interessa. É um jogador que pode ser importante para o Flamengo. E lembrando, alguns jogadores podem sair ainda depois. Muitas pessoas dizem, inclusive, que o Gabigol, depois da Copa do Mundo, pode ser negociado. Então, já seria uma contratação, pensando nisso, pensando a longo prazo, é um investimento muito caro ou é um investimento que vale a pena? É uma maravilha, né? Acho caro. Aqui você colocou em cima da mesa sobre o Marinho. 13 milhões de euros. O Marinho foi contratado, o Paulo Souza soltou o Rojões, porque é um cara que ele olha para o banco e não chora. Cebolinha, vem para o... É, gente. Mais ou menos aí eles já comentaram aí a situação do Andréas Pereira. O Mauro César deixou, como sempre deixa, a opinião dele sobre o Andréas Pereira, né, meu parceiro? Vamos ver agora o que vai ficar definido, né, se o Flamengo vai realmente conseguir contratar. Eu acho que vai. Mas segura a onda aí, que agora a gente vai estar vendo aqui, meu querido, ó, mais um trabalho intenso dos nossos goleiros com o preparador Paulo Grilo. Paulo Grilo botando para quebrar lá no Flamengo, hein? Vamos estar vendo aí, hein? Bravo! Porradão, filho. Bravo! Uma! Isso! Boa! Isso! Troca! Ogo! Busta aí, né? Isso! Parece... Vai! Boa! Queto! Troca! Bravo, Bruno! Banta! Bravo, Bruno! Bravo! Bravo! Boa, Hugo! Muito bom apoio, Hugo! Vamos, vamos, vamos! Bravo! Não vai, não vai! Isso! Você vai no posto! Anda! Anda! Levanta! Levanta! Tateado! Bora! Você é um recado! Bravo, vai! Boa! Até eu estou mexendo aqui, cara! Bravo! 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 Toma lá! Aqui, ô! Garra! Outra! Outra! Bravo! Vamos, bravo! Vamos, boa! Cadê o... Onde está? Está tentando, é, Pinocchio? Olha isso que vai encarar, gente! Que espelho de diabo! Excelente, cara! Paulo Grila! Bravo! Mas é isso, galera! Se inscreve no canal! Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, aciona o sino e amassa o like! Valeu!